Fala pessoal, bem vindo ao canal sempre te ajudando, dicas e tutoriais. No vídeo de hoje eu quero ensinar a vocês como fazer uma reinstalação do software do sistema do PS4 para você estar colocando no HD o sistema, caso você teve que trocar o HD ou o HD depender do problema do seu PS4. Então eu vou estar ensinando esse tutorial para vocês aqui, porque eu tive que ajudar meu sobrinho que tinha dado esse problema no PS4 dele, o HD dele, acho que foi corrompido, queimou, não sei. E daí teve que trocar o HD, só que a gente não estava sabendo fazer isso, a gente teve que garimpar aqui na internet até achar a maneira de dar certo. Então é isso que eu vou passar para vocês, tá? Só que no momento eu estou sem o PS4, que está na casa do meu sobrinho. Então eu só vou ensinar aqui a parte do computador para vocês, que vai ser a parte onde você vai ser mais difícil. E depois vocês fazem o restante pelo PS4, eu vou passar algumas dicas aqui no vídeo de como é que vocês vão fazer. Só que não tem como eu gravar no PS4, porque eu estou sem e já foi feito lá no meu sobrinho, não tem como fazer de novo, né? Então é assim, primeiramente, você vai ter que trocar o HD, colocar um outro HD no seu PS4, caso de repente deu problema, você viu que queimou, você viu que não tem conserto, né? Que nem aconteceu com o dele, era um HD, tirou, colocou um outro de 500GB, se não me engano. Daí estava lá zerado, né? Então foi assim, primeiramente, você vai precisar de um pendrive de pelo menos 4GB, tá? Porque o arquivo que você vai baixar, ele tem 1GB, tá? Então você precisa de um pendrive aí de 2GB para cima para poder baixar esse arquivo para reinstalar o software do sistema. Aí você vai vir aqui no site da Playstation, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, é o site oficial da Playstation, direto na parte de suporte aqui, ó. Sistema, software, né? Se for para reinstalar o sistema, no caso, o HD está zerado, é aqui, ó. Arquivo de reinstalação do console. Você vai clicar aqui, eu não vou clicar porque eu já baixei o arquivo, tá? Mas você vai clicar aqui e vai baixar um arquivo de 1GB no seu computador, tá? Aí você vem aqui no seu computador, tá? Ou no notebook. Eu estou com o meu pendrive aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é... Você vai... Aqui, ó. Você vai formatar o pendrive. Vem aqui, ó. Formatar. Aqui, ó. FAT32, tá? Iniciar. Aqui, desapagar os arquivos, beleza? Ó. E agora? Ó. Formatação concluída. Tá vendo, ó. Então... O pendrive está zerado. Agora, o que você vai fazer? Agora você vai entrar no seu pendrive. Vai... Vai criar uma pasta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Nova pasta. Em letras maiúsculas, você vai criar uma pasta chamada PS4, tá? Pode clicar ENTER ou clicar fora aqui, ó. Que a pasta vai estar criada aqui dentro, tá? Agora, dentro dessa pasta, você vai clicar duas vezes aqui, ó. E vai criar uma nova pasta aqui dentro dessa pasta, tá? Então, você vem aqui de novo. Nova pasta. Mesma coisa. Letra maiúscula, você vai escrever assim, ó. É... Update, tá? Pode clicar fora aqui, ó. A pasta criada, tá vendo, ó. Então, essa pasta está dentro dessa pasta aqui. Ó. Uma dentro da outra, tá? Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui no Kingston, ó. Tá criada essa pasta, tá? Agora, o que que você faz? Eu vou deixar até direto aberto essa pasta aqui, ó. Porque agora você vai jogar o arquivo que você baixou aqui dentro dessa pasta. Update, tá? É... Aqui no site, deixa eu mostrar pra vocês. Tem um tutorial aqui, ó. Só que a gente tá fazendo, não tá dando certo. Por quê? Porque aqui tá como se fosse atualizar. Tá? Então, nesse tutorial tava como atualizar. Só que não... Essa palavra aqui não dá certo. Atualizar. Tem que colocar em... Acho que é a mesma palavra, mas em inglês. Update, né? Primeiramente, ó. Se formata o pendrive. FAT32 ou... XFAT, né? Aí você vem aqui, ó. Baixar o arquivo que eu falei. Que vai vir com esse nome aqui, o arquivo, ó. Geralmente ele já vem com o nome, né? Esse nome maiúsculo aqui, ó. Ele vai vir assim pra vocês. Aí você... É... Criou a pasta que eu falei. A pasta ps4. E dentro dela a pasta aqui, mas não é atualizar. É... Update, como eu fiz aqui. Baixou esse arquivo, você vai colocar esse arquivo dentro dessa pasta. Do... Update. Vou mostrar isso aqui agora pra vocês. Deixa eu vir aqui nos downloads. O arquivo é esse aqui, ó. Que vai vir, ó. Tá vendo? O mesmo nome, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai puxar essa pasta ou vai enviar ela. Eu vou, no caso, eu vou arrastar aqui mais fácil. Vou abrir duas janelas aqui, ó. Ó. Vou vir aqui. E vou jogar dentro da pasta update, tá? Pode ser que demora um pouquinho. Depende muito da memória do computador, ó. Ó. Então, como é um arquivo de 1GB. Depende do tamanho da memória. Pode demorar um pouco mais ou pouco menos. Mas você vê que ele tá... Tá carregando aqui, ó. Enquanto isso, vamos terminar aqui no site. Então, como eu falei, eu vou deixar esse link pra vocês. Aí você segue esse tutorial aqui. Aí você continua no PS4 dessa maneira aqui. Depois que terminar aqui o arquivo, ó. Você vai tirar o pendrive do seu comprador. É claro, você vem aqui, né. Pra editar ele em modo de segurança. Pra não danificar o pendrive. Aí você vai conectar... A USB que contém o arquivo no console. Que foi o que eu fiz no PS4 do meu sobrinho, né. Já tava o HD novo lá. É... Já... Conectado no videogame, né. Aí você vai iniciar o console no modo de segurança. Como é que você faz isso? Quando você ligar ele, você fica pressionado o botão de ligar. Até o segundo bip. Então, você fica segurando o botão. Ele vai dar um bip. Aí no segundo bip, você solta. Aí vai entrar no modo de segurança. E você vai selecionar essa opção aqui, ó. Reinstalar software do sistema, tá. Esse daqui, como eu falei. Caso o HD tá zerado. Tá zerado o HD. Você comprou o HD novo. Eu não sei se o procedimento é o mesmo pra SSD. Pode ser que seja também. Eu não tenho certeza. No meu caso, foi o HD que a gente colocou, né. Então, apareceu essa opção aqui, ó. Reinstalar software do sistema. Quando aparecer essa opção aqui. Aí você vai seguir o procedimento que o próprio PS4 vai... Vai passando pra você. Entendeu? Então, ele vai ali avisando os procedimentos. Daí você vai clicando em OK. Você lê certinho o que ele vai dizendo, né. Pra... Daí vai dar... Vai dar certo. Aqui tem até uma informação importante aqui. Se seu console PS4 não reconhecer o arquivo. Verifique se os nomes das pastas e dos arquivos estão corretos. Tá. Então, isso aconteceu com a gente. A gente tava... A gente tava seguindo isso aqui, ó. Aqui tá errado. A gente tava seguindo esse nome aqui. A gente tava colocando atualizar. Não tava dando certo. Aí eu fiz... A gente fez mais uma pesquisa na internet. E viu que tinha que colocar a pasta... Update. Não atualizar. Então, se você seguir esse tutorial aqui e colocar atualizar. Ele não vai encontrar. Vai dar erro. Tá. Então, faça isso. É... Como eu falei. Eu vou deixar o link. Mas no link você encontra essa parte aqui do tutorial. É só mudar aqui. Qualquer coisa eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Esse tutorial com a palavra correta já aqui. Fica mais fácil, né. E... Aqui no site oficial da Playstation. Então, você baixou aqui. Deixa eu ver aqui o arquivo. Acho que ainda falta. Ainda com 50% aqui. Mas basicamente é isso, tá. Vou esperar terminar aqui. Só pra me digitar o pendrive. Mostrar a parte final de digitar o pendrive. Caso você de repente não saiba como funciona nesse sentido. E... Aqui esse procedimento... É pra computador, notebook, né. É... Eu tenho que ver se tem alguma maneira. Caso você não tenha computador. Você dá pra fazer pelo celular também, né. Mas... Tem que ver algum... Algum... Algo que consiga conectar o celular no... No pendrive. Algo nesse sentido. Eu vou ter que ver se existe uma maneira pelo celular. Pra poder... Trazer um vídeo também nesse sentido. Aqui geralmente é mais pelo computador, notebook, né. Se eu não tiver como celular. De repente vai na casa de um amigo que tem um computador. Um notebook... Daí é que é algo rápido, né. Você vai só baixar o arquivo e vai... E vai fazer esse procedimento, tá. Como eu falei. Eu vou deixar pra vocês essa parte aqui. Que é o tutorial. Vou deixar aqui na descrição. Fica até mais fácil. Eu já troco essa palavra aqui por palavra correta, né. Aí você vai fazer só esse procedimento que eu falei pra vocês. Entra lá no pendrive. Primeiramente você formata ele, né. Aí você coloca o PS4. Lembrando que quando você formata ele. Ele apaga todos os arquivos, tá. Então se você tem algum arquivo importante no seu pendrive. Que você vai utilizar pra fazer essa... Essa instalação. Você deixa esse arquivo em outro local seguro antes. Daí depois se quiser passar pro pendrive de novo, né. Ou o ideal é ter um pendrive que você não guarda nada nele de importante, né. Aí você usa só pra esse procedimento. Beleza. Então basicamente é isso. Deixa eu... Vim aqui pra... Pra ver como é que tá aqui. Pra finalizar o vídeo. Eu vou só terminar... Esperar terminar isso aqui. Porque você vê que demora uns minutinhos, ó. Você vê que demora um tempo pra fazer esse procedimento. Tá. Então... Ele vai acabar aqui. Eu acho até que eu não vou nem esperar. Porque... Senão vai ficar muito longo o vídeo. Quando ele finalizar os 100% aqui. Ah... Vai aparecer aqui dentro o arquivo. Aquele arquivo que você... Esse arquivo aqui que você... Tá jogando aqui dentro, né. Esse arquivo aqui. Ele vai vir. E vai ficar aqui dentro do pendrive, tá. Feito isso. Você vem... Deixa eu abrir aqui. Você vem aqui, ó. No caso pode ser que o seu computador seja diferente. Mas no meu ele vem aqui. Eu venho aqui, ó. Remover. Vou clicar aqui. Tá. Talvez agora não vai dar certo. Porque... Ah, não. Deu certo aqui, ó. Só que agora eu não vou tirar porque tá baixando aqui, ó. Mas aí você vem aqui, ó. Ejetar o pendrive. Tá vendo aqui, ó. Aí você vem nessa parte de ejetar. Presta atenção se é só o pendrive mesmo. Pode ser que o seu computador tenha outros produtos também. No meu caso tem o pendrive. Então é só ele tá aqui, ó. Cliquei aqui. Vai aparecer uma notificação que eu posso tirar o pendrive de segurança. Aí sim. Aí eu tiro o pendrive. Vou lá e conecto no... No... No PS4. E sigo... É... O tutorial a partir daqui, ó. Conectar no PS4. Botão aqui de... Ligar... Esperar o segundo bip, né. Daí eu sigo esse outro procedimento. Beleza, pessoal. Então fica a dica pra vocês, tá. Infelizmente eu não vou conseguir ensinar lá no pendrive... Lá no... No PS4. Porque... A gente acabou fazendo já esse procedimento. Eu não gravei. Mas eu achei importante trazer essa parte pra vocês. E também depois que você faz no PS4. Lá apareceu essa mensagem aqui. Do modo de segurança de restauração do sistema. É... Do software. Não é difícil. Aí é só você seguir o passo a passo deles ali. Pode ser que demore um tempinho pra atualizar também, tá. Que vai... Ele vai reinstalar no... 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 No pendrive novo. O sistema. Aí você vai ter que baixar só seus jogos de novo. Ou você entra na... Se você tiver login lá na... Na PSN, né. Você pode baixar daí os... O... PS Plus, né. Você pode baixar de novo... É... Eu ensinei aqui basicamente... Como foi feito no... PS4 do... Do meu sobrinho, né. E... Como eu falei... É... Infelizmente eu não tenho como mostrar no PS4 o próximo procedimento. Mas o mais difícil era aqui. É... Daí fica mais fácil... Nesse sentido pra vocês aqui. Beleza? Depois eu vou fazer o... O outro passo a passo no PS4. Então... Seria isso, ó. Baixou aqui o arquivo, né. Então no caso aqui seria só eu agora... Tirar aqui o... Já tá aqui com o arquivo aqui dentro, ó. Seria só eu vir aqui como eu falei pra vocês. Vou até mostrar aqui agora que já saiu, né. Vem aqui... Ejetar... Parece... Ó... Sumiu aqui, tá vendo? Sumiu por ser uma mensagem, ó. Pode ser movido com segurança. Agora sim. Agora é só você tirar... É... Conectar no PS4 e fazer a reinstalação. Beleza? Então fica a dica. Eu espero que esse vídeo aqui ajude. Ficou aqui meio... Tutorial meio não... Assim meio basicão, né. Mas eu espero que ajude você nesse sentido. Que foi o que a gente fez aqui no videojame e deu certo. Tá? Faça isso no HD novo ou que não tenha arquivo. Caso você vai colocar ele... É zerado no seu PS4. Beleza? Um grande abraço. Sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.